Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e a gente está batendo um papo comigo aqui o João Cruz, que ele é CEO da iFintech e Pagamentos. Fintech e Pagamentos. Por que é Fintech e Pagamentos? Na verdade não é Fintech e Pagamentos, ela é uma Fintech, uma empresa de tecnologia que trabalha com transações financeiras e no nosso caso é Pagamentos. A gente é uma solução de PDV, uma automação comercial para que negócios possam vender e gerenciar o seu business e atrelado a isso a gente tem Pagamentos, estamos entrando também com Banking as a Service, então tem todo um roadmap de evolução de produtos para que a gente possa entregar para o cliente uma solução full service. se fala muito nisso hoje, onde o cliente possa achar tudo num único lugar, um one-stop-shop. Então é mais ou menos a pegada que a gente está entregando hoje para o mercado. Pessoal, você já viu que ele vai falar difícil comigo aqui, eu vou sofrer tanto termo técnico aqui de galera empreendedora de sucesso, eu já boiei metade do que ele falou. Então vamos ver se eu consigo acompanhar. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha porque o algoritmo entende que você está gostando. Eu não quero dar joinha, dá dislike também, comenta, ajuda muito, compartilha, faz todo o serviço aí, porque isso nos ajuda bastante, porque vamos convenhamos, eu não ganho a grana do flow, só isso motiva a gente a seguir, a continuar. Ah, não estou com o saco de ver tudo, dá o joinha, se manda e vai ver o corte do Reels. Tchau, vamos lá. Cara, brigadão. Todo mundo passa perrengue, o flow também passou. Ah, exatamente, é o caminho, é o caminho, não tem jeito. Tem que fazer, gente. Cara, vamos começar, você já está sentando aqui porque a tua empresa deu muito certo, aí funciona muito bem, mas eu gosto de saber a trajetória, é a trajetória que a galera gosta de saber, tá? Então vamos começar. Qual é a tua formação? Como foi esse caminho que você fazia antes? Você ainda fez que fazia alguma... Trabalhava para alguém e de repente falou, vamos entender. Vamos lá, ponte, mãe. Cara, minha formação primeiro é vida, né? Não sou formado, nunca fiz curso superior, né? Eu consegui terminar o colegial lá fora, no high school. Mas te contando um pouquinho antes, eu acho que a minha vida começa com um moleque de 11 anos lá em Floripa, família de classe média baixa. Meus pais sempre muito batalhadores, me colocaram no colégio particular e tal. Então aquilo ali me ensinou muito. Me ensinou, porra, viagens que eu não podia fazer, coisas que eu não podia ter, galera já escanteando o cara muitas vezes. Então eu ando ali, porra, me ajudou demais. Eu sempre falo que a gente é fruto do nosso... do ambiente que a gente vive. Se a gente ainda não está num ambiente legal, a gente tem que achar uma maneira de sair dele e se colocar e se experimentar em outras situações. Então parte disso. E aí, também comentou comigo a separação dos teus pais, eu também tive uma com 12 anos, né? E aí, nessa minha mãe, tentando voltar para o mercado de trabalho, ela era formada em letras, foi para San Diego, ficou lá um ano fazendo um curso. Nessa que ela voltou, eu estava bem deslocado, né? Então, na época... Estou aqui morando com o seu pai. Morando com o meu pai, relação difícil, muitas vezes mais com a minha avó. E na época, cara, olhando para dentro, assim, já não ia muito bem. Ia até bem na escola, mas não me visualizava seguindo aquela trilha que eles tentavam nos condicionar, nos dizer que tinha que ser. Não, estude, conquiste o seu trabalho, etc. E eu, meu, não me dava bem. Eu sempre era o cara que ia bem no teatro, fazia o melhor teatro na escola, música. A galera sempre me tinha, assim, como palhaço da turma. E estava mais na coordenação do que dentro da sala de aula. Então, eu era desse cara meio fora da curva nesse sentido, mas eu era muito bom no esporte. Comecei a me encontrar basquete. Lá, com 11 anos, peguei seleção catarinense, oportunidade de pegar brasileira, vim para São Paulo, acabei não fazendo. Nessa, minha mãe estava voltando e me viu meio estagnado. Falou, cara, vamos fazer um... Que idade você tinha? Nessa época, eu tinha 12, 13. Ah, tá, mas você já estava se cobrando com 12, 13? Cara, eu me cobro desde os, posso te falar assim, desde os 9, 10, assim, que eu comecei a pensar. Meu, o que eu vou ser, né, cara? Porque eu preciso tocar nessas coisas também que estão acontecendo ao meu redor. Eu preciso me encontrar. E não só numa coisa material, mas minha. Eu acho que eu sempre tive muito de, meu, eu preciso fazer minha arte. Eu preciso fazer minha arte. Nossa, sem desculpa, mas com 12 anos, a única preocupação que eu tinha, será que eu descolo uma Playboy? Tanto que com 11 eu escrevi minha primeira música. Então, nessa época, ela basicamente pegou tudo que tinha. Ela não tinha muito, mas vendeu o único que ela tinha, o relógio que ela tinha, a minha falecida avó, a gente, cara, vendeu tudo que tinha. E ela falou, vamos para onde? Para eu te jogar basquete. Então, eu sempre conto, né, nos podcasts, na minha história, que uma das maiores referências que eu tenho na vida, além, obviamente, de Deus, é minha mãe, né? Então, ela é uma mulher guerreira naquela época. Minha mãe teve com 17 anos. Naquela época, ela devia estar com 34, eu com 14. Então, eu me pegar pelo braço e dizer, vamos, ela falou, onde é que é o melhor lugar do basquete para a gente ir? Cara, eles foram pesquisar a meca do esporte, é, obviamente, Estados Unidos, mas a gente foi para a LA. Então, assim, pô, vamos para Los Angeles, uma baita metrópole, uma mulher e um filho. Cara, foi assim, chegamos no LAX lá, entramos no táxi, eu lembro até hoje, passando no Staples Center, eu babava, assim, na janela. E a gente foi para Santa Mônica, para dentro de um hostel, num quarto com mais 10 pessoas estranhas, em beliches. E assim foi o nosso começo. Ali, dali, ela entrou no McDonald's, trabalhando de caixa. Dali, ela foi para uma liquor store. E a gente construiu a nossa vida lá. Sempre, claro, morando mais nas áreas com os hispânicos, com os negros, né, que na verdade era minha gente lá, porque era com quem eu me relacionava. Tenho amizades até hoje. Mas ali a gente construiu do zero. E eu me destaquei bem, fui bem lá, mas me lesionei muito cedo. Eu comecei a, porra, enterrar todo o cara. Quando joga basquete, ele quer enterrar, queria enterrar em todo mundo. Você tem quanto de altura? Tenho 1,83. Eu sou baixo para o esporte, mas eu era muito rápido, então isso me ajudava. Treinei muito fundamentos, né? Então, bom drible, bom arremesso, bom passe, boa defesa. Conseguia estar bem lá, né? Mesmo na meca do esporte. E daí... Quando você arrebentou, tinha quantos anos? Cara, me arrebentei novo. Cheguei lá, deu um ano, comecei a me destacar. Fiz coisas que ninguém fez lá. Eu com 15 me machuquei. Num treino. E aí, porra, daí eu patinei raiz com inteira, porque ia fazer ressonância, não dava nada. Na prática, meu joelho inchava. E eu tinha que parar duas semanas, voltar. Isso para um atleta, porra, o cara perde condicionamento em três dias. E aí, porra, foi um processo bem frustrante. Até que eu resolvi fazer a dita cirurgia, uma artroscopia, coisa que ia ser entrar com uma câmera, limpar. Porque eles não achavam na ressonância o que que era. Então, em dado momento, o médico falou, vamos entrar, vamos limpar. E aí, cara, em 2005, peguei uma infecção hospitalar, que não foi no hospital, mas uma superbactéria. E eu... Nesse ano, matou 50 mil pessoas, essa mesma bactéria, o MRSA. E eu peguei esse negócio e era para ter levantado em um mês. Me levou seis meses para levantar da cama. Fiz um coquetel de 20 antibióticos até achar o que ia funcionar. Porque eu não sabia o que eu tinha, era uma coisa nova lá. Saio vivo dessa, um zumbi, estourava uns furuncos no meu rosto aqui, a pus voando. Cara, horrível, horrível. Eu gosto de saber as idades para eu começar a criar uma cronologia na cabeça. Isso aí nós estamos ali com meus 18. Tá. Tá, meus 17 e 18. Putz, cara, para eu retomar essas seis meses, high school, tudo que eu podia ter tido de oferta dos colleges, né? Que é assim que a gente estava. A gente estava mirando lá uma divisão 1, obviamente. Eu não sonhava pequeno, já sabia que eu queria entrar na NBA. Mas eu fiquei bem, bem assim, não conseguia me recompor. E aí nessa eu comecei a trabalhar. Pensei, pô, vou trabalhar, tentar respirar, ganhar uma grana. Aí comecei lavando prato, virei garçom, fui para a área ali de fazer as saladas, fazer os sanduíches. E aí meu melhor emprego que eu tive lá foi entregando pizza, porque eu ganhei uma grana. Tipo, o gorjeta, ah, é legal, os caras realmente incentivam. E nessa época eu peguei essa grana e falei, cara, qual que é o meu segundo sonho? Aquele cara obstinado, tipo assim, não vou, né, cara? Não vou pedir, não vou jogar a toalha. E falei, vou ser músico, né, cara? Na época eu, desde os 11, já compunha rap, hip hop. Eu falava, pô, vou fazer um negócio diferente, vou misturar o inglês e o português, vou levar esse negócio para o Brasil, vou mirar uma carreira internacional. Eu já estava pensando grande. E aí fui lá, ganhei uma grana, comprei um estúdio. Um home studio, falei, puta, agora eu vou começar a me desenvolver aqui. Tinha uns contatos em LA também, a galera que me dava umas dicas. E aí, cara, a gente tinha imigrante lá, a gente chegou num platô assim também, longe de todo mundo, já tinha dado sete anos quase. A gente falou, vamos voltar. E aí voltamos, isso era, a gente chegou lá em 2001, peguei o atentado às torres. Cheguei e deu um mês atentado às torres. É, foi loucura. E aí, obviamente, sete anos depois, 2008, eu estava voltando. Quando eu cheguei no Brasil, cara, eu não tinha vivido nada. Então, assim, eu era atleta-atleta. Então, assim, porra, acordar às cinco da manhã e dormir meia-noite, só jogar, não fazer festa, não fazer nada. Então, quando eu cheguei finalmente no Brasil, estava aquela coisa de, caralho, eu preciso experimentar o que é isso, vou sair, vou curtir. E curti um pouco e rapidamente comecei a me cobrar. Falei, puta que pariu, não tenho porra nenhuma, eu preciso... O negócio do mouse? Não, não é isso. Está aí na mesa, Glor. Desculpa. Claro, se vocês editam, é. Hã? Não, aqui não tem o seu investimento. Não, aqui não tem o seu investimento mesmo. Então, tá. Então, puta, cheguei de volta no Brasil, dei uma curtida, mas me cobrando assim, cara, não tenho nada, a galera está toda voando aí que eu conhecia, né? E aí eu pensei, puta, eu vou ter que... E eu fazendo música, mas nunca estudei para isso, não sabia. Peguei um dia e falei, cara, vou me trancar em casa, nesse final de semana, eu vou escrever a primeira música de verdade, fui lá na internet, busquei uma batida, peguei o reggaeton, falei, puta, é isso aqui. Isso aqui que vai fazer a galera dançar e tal. Cara, passei o final de semana inteiro escrevendo um negócio, saí com uma música, fui na galera local lá que fazia as festas, perguntei, pô, eu posso cantar? E aí os caras me abriram no domingo lá, na época, Café Cancún lá, bem conhecida lá em Floripa, balada bombando. Só sei que peguei o microfone do cara, que era no meio assim da pista, DJ, fui caminhando para o meio da pista, cantei a música no final, tinha 2 minutos e 30 a batida, eu tinha que acertar ela na unha, assim. Terminei a música, no meio da música, começou a abrir a pista, assim, ó. E eu no meio, cantando, eu falei, caralho, a galera tá gostando. Primeira vez apresentando a música. Aham. No final terminou, cara, salva de palmas, todo mundo lá, pensei, porra, talvez eu seja bom nisso aqui. O que eu faço? Pego o telefone e ligo para um amigo meu lá nos Estados Unidos, um negrão jogava comigo, 2 metros, vozeirão do Tupac, eu falei, cara, é tu, tu vai vir para o Brasil, a gente vai fazer uma dupla aqui de rap, inglês com português, nós vamos bombar nesse negócio. Vem. Ele falou, como assim, Ju, nunca cantei rap, não sei o quê. Falei, cara, foda-se, tu vai aprender. Vem, o cara veio. Seis meses ficamos gravando um CD, gravando um álbum, tudo. Só que, cara, Floripa é bem difícil para qualquer coisa, né? Tem pessoas que conheço lá que não deslancharam porque ficaram lá. E nesse quesito eu também fiquei, eu não vim para São Paulo, não tinha recurso, então não vim. Acabou patinando, patinei de um jeito que o cara voltou, eu fiquei trabalhando com música lá, mas, porra, ganhando uma mixaria, até que me vi, cara, trabalhando no shopping, na Lacoste, na Oscar, e vendendo roupa em pé de domingo a domingo para ganhar 700 reais. Eu estava, assim, talvez nos momentos mais low mesmo, assim, depois de tudo, porque, cara, eu sempre fiz tudo mirando a lua, né? Tentando estourar. Então, eu estava realmente numa deprê pesada, assim, mas eu nunca desistia aqui, eu nunca desistia, e eu me olhava muito no espelho e dizia, porra, Deus, será que eu nasci para ser um merda mesmo, cara? Porque eu fiz tudo em alto nível e nada dá certo, o que eu estou fazendo? Então, havia muito desse pensamento de processar o que está acontecendo, o que eu tenho que mudar, o que ajuste que eu tenho que fazer. E aí, eu sempre me indaguei muito, né? As pessoas perguntam, porra, mas como é que veio a ideia? Então, eu sempre me indaguei, e eu falei, porra, velho, o que está bombando hoje? É tecnologia. Então, tinha empresas, peixe urbano, começando lá em Floripa, bombando. Eu falei, cara, como é que esses caras fazem? Sei lá, contratam um desenvolvedor, tem uma ideia, materializam um produto, vendem, fazem acontecer. E eu tinha um case na família, que é um tio, com uma empresa de tecnologia, que bombou aí, tem mais de 30 anos, no segmento hoteleiro. Só que aquela coisa, você nunca quer pedir favor em família. Então, eu falava, porra, essa é a minha última opção. Eu nunca vou lá pedir pinico, entendeu? Minha última, a última. Tanto que eu estava no shopping, menendo roupa, falando, de algum jeito, eu vou sair daqui. E aí, um dia ele entra na loja, do nada, no Natal, dá de cara comigo. Ele falou, porra, tu está aqui, o que tu está fazendo? Nessa época, eu estava no Sebrae, fazendo um curso de programação em Java. Terminei o curso, sem saber programar. Essa porra não é para mim, né, cara? Mas eu estava sempre pensando, como é que esses caras fazem? Como é que esses caras fazem? Ele falou, porra, tu quer vir trabalhar comigo? Vamos lá, daí fui lá para PQP, Chapecó, interior de Santa Catarina, uma friaca, fiquei lá um ano e meio na empresa do cara, 300 funcionários. Porra, eu era o sobrinho do dono, né? Era uma merda. Ninguém faz amizade contigo. Ninguém, bicho, ninguém. Depois, tem história para contar disso aí, mas eu vou fazer um fast forward aqui. Passei um ano e meio lá, acabei saindo da empresa, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque nessa eu tentei, como lá eu transitei a área de suporte, testes, e eu estava tentando aprender a coisa, eu de novo não me encontrava. Aí eu falei, porra, o que eu vou acertar aqui, velho? Eu já conheço o produto, acho que eu tenho que começar a vender. Eu falei para ele, porra, vou começar a vender. Ele falou, cara, meu comercial não é CLT, tudo PJ, tu vai ter que fazer uma rescisão, tu vai ter que ir para a vida. Eu falei, cara, eu vou peitar. E aí foi um processo, né, de ir para a rua, ralar, abaixo do sol, suando, chegando em cliente, vendedorzão mesmo, até que pingou uma ou outra venda que não me mostrou, porra, tu pode dar certo nisso aqui. E aí, tu vai conhecer, um dia me apresentaram a galera do Arung. O Arung, nessa época, estava abrindo sociedade. Então, estava entrando os cinco, não sei se são os cinco hoje, como está isso hoje, mas nessa eu conheci a galera e eu ofereci o sistema do meu tio, que era para hotéis, mas hotéis tem restaurantes. Aí eu peguei a parte de restaurante e falei, cara, isso vai servir para a balada. E eu provei por A mais B que servia, e servia. Você fala, pô, mas isso aqui tu vai ter que estar aqui junto. Eu falei, não, perfeito, vou ficar junto com vocês, vou começar essa minha representação. passei o valor tabelado e tal, três mil de instalação, mil reais por mês, os caras, não, pô, fechou, o que falta? Não, pô, só vai lidar com o meu tio. Eu fui lá no meu tio, cara, estou com essa oportunidade aqui, vamos. Aí ele olhou, pô, mas balada, 24 horas. Não, não vai dar, a gente está já com outros segmentos aqui e tal. Faz assim, manda essa proposta. Aí o cara foi lá reescrever o propósito, 150 mil de instalação, 15 mil mensais, eu olhei assim, eu falei, cara, os caras vão me bater. Não deu outra, cara, os caras quase me bateram, me tiraram da sala, me xingando. Você levou, eu não levava não. É. Eu não levava a proposta. Cara, eu levei porque, porra, imagina, e aí saio dessa, bicho, estou no meu carro lá, golzinho, duas portas, que ganhei, graças a Deus, depois, não graças a Deus não, minha avó teve que falecer para ganhar um carro, até então andei de ônibus, 25 anos da minha vida. E cara, eu olhei para o céu, falei, como que os grandes tiveram as sacadas? E eu pensei em Steve Jobs, Bill Gates e no meu tio. Pensei, como é que esses caras tiveram as sacadas dentro da empresa? E aí nessa, porra, fui lá, amargurei. Uma semana depois, estou com um amigo, ele me pergunta, cara, como é que coloca o sistema do teu tio no planeta Atlântida? Aí na hora, velho, eu vou te falar assim, uma coisa de um segundo, veio a ideia na minha cabeça. Bom, tive que ir no Google para pesquisar se existia aquela impressora portátil Bluetooth que eu tinha imaginado na cintura de uma pessoa andando pelos eventos com um tablet na mão e tirando gente da fila com o sistema. Isso foi em um segundo, assim, eu falei, cara, eu tenho que ir no Google ver se eu pesquisar. Aí, puta, existe, importei. Aí, cara, fui ver, mas como é que faço uma solução integrada com isso aqui? Só se fosse mobile. Até então, o nosso mercado era de Windows, desenvolvimento em Delphi. Qualquer lugar que tu entre hoje, tu vai ver um CPU, monitor, teclado, mouse, impressorona, ocupa o espaço todo do balcão e o cara está com um sistema que faz a venda para ti, emite a nota, controla o negócio dele. Até então, sempre foi isso. Então, nessa época que eu cheguei para o cara e falei para um programador que está hoje comigo, até hoje, nosso CTO, o Lucas, falei, Lucas, cara, precisamos fazer mobilidade, esquece esse negócio aí, o que a gente vai usar? Pô, João, Android? Aí, foi olhar Android, estava no S2, hoje está no S22. o modelo. Então, estava no começo ainda. Que idade você tinha? Tá, eu tinha 26. 26. Tá, bem novo ainda, bem novo para empreender legal. E aí, olhamos pensando, puta, é um risco fodido, porque vai que não vinha essa linguagem de programação Android aqui, está nascendo. Ele falou, cara, é isso, vamos. Aí, botei minha rescisão, tudo que eu tinha, 4 mil reais, foi a V1 da AI. E aí, um ano, quase um ano se passa, o cara teve alguns problemas também de saúde, demorou para entregar, entregou. Peguei aquilo, lembro até hoje, botei aqui no braço, foi esse cara, teu é meu filho. Peguei o tal pra dizer, botei aqui, eu fiz assim, teu é meu filho, eu chorava, eu falei, cara, não dá a minha vida. No dia que eu tive a ideia, eu já chorei de joelhos lá no telefone para minha mãe, minha mãe já viu de tudo nessa vida, mais uma que na época ela não conseguiu entender direito, mas eu falei, mano, isso aqui vai, isso aqui é agora. Então, desde aquela época, eu já sabia, cara, passamos por de tudo, vou contar mais, mas já quase quebramos 10 vezes e ainda estamos aqui. Então, fomos lá, investimos em uma tecnologia inovadora, ninguém botava fé, e aquilo, no fim das contas, foi o nosso diferencial. Então, eu lancei no final de 2013, 2014, tive a chance de trazer para dentro de casa um parceiro de vida que se tornou meu grande amigo, que é o Diego, meu sócio, então ele entrou na época e ajudou a capitalizar a empresa, dali a gente, em 2015, estava fazendo Rock in Rio, 2016, estava fazendo Olimpíadas, 2017, Rock in Rio de novo, Circo de Solé, Salão do Automóvel, Bienal do Livro, Comic Con, e aí foram mais de 65 mil eventos, mais de 50 milhões de pessoas impactadas, comprando na solução, e muitos BIs aí transacionados. Então, isso tudo organicamente, bootstrapping total, tipo assim, empresa que tive o investimento, mas depois daquilo era reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. E aí a gente foi, foram passando os anos, a gente fazendo isso tudo. Quando chegou ali, mas o que acontece? O segmento de eventos, cara, aos olhos do público, é muito bom. Eu pensei, o cara está fazendo, a tecnologia do evento, o cara está rico, mas cara, é difícil tu escalar, porque a gente era o primeiro a chegar, a última a sair. A gente tinha que entrar com equipamentos, pessoas, fazer eventos pelo Brasil todo, como é que eu vou escalar? Mundo, não tem como. Tecnologia é um negócio que tu tem que conseguir construir para que ela trabalhe para ti. E a gente tinha um produto de tecnologia, mas a gente era uma empresa quase que de logística, entendeu? Então, aquilo drenava demais. E esse drenar demais, quando tu está no negócio, é que faz tu pensar, porra, o que eu tenho que fazer para mudar essa situação, sair dessa situação? E foi muito o que eu fiz, eu indaguei de novo nesse processo, caralho, eu preciso sair dessa situação, para onde que eu vou? E aí, o mercado começou a convergir. Então, assim, o que era o meu sistema? Um tablet, um celular, uma impressora portátil, aí a gente entrou em meio de pagamento, usando as moderninhas, que conectavam Bluetooth com o celular, e fazia três equipamentos a função de um. Era móvel, mas ainda era três equipamentos. Então, mirando, porra, como é que eu vendo varejo? Como é que eu viro uma empresa de SaaS, software como serviço, que o cara ache no site, compra, recebe em casa, sai usando? Esse era o sonho. Não vai conseguir fazer com três equipamentos, comprar um em cada lugar. É o que aconteceu? O mercado mudou. Então, as adquirentes, que são as empresas que fazem as maquininhas de cartão, começaram a homologar as maquininhas digitais, que era um movimento que já estava acontecendo nos Estados Unidos, empresas como Square, Clover, Toast, são líderes na bolsa lá. Só que é engraçado, porque em 2012, quando eu lancei, eu nasci antes deles. Eu nasci antes da Square, em 2013, eu nasci antes do Clover, em 2014, que só depois de alguns anos foram fazer o que eu faço hoje. Então, tipo assim, eu sou aquela tartaruga, está atrasada, mas... Começou antes. Vai chegar, vai chegar lá na frente, a gente acredita nisso. Então, acontecendo esse movimento de integrarem os equipamentos, final de 2018, a gente conseguiu ter a nossa solução dentro de um único equipamento, que é o nosso carro-chefe hoje, é a POS digital. Então, o cliente hoje, ele consegue facilmente, com um único equipamento, derrubar aqueles oito que ficam no balcão, deixar um aqui em cima, se ele tem pessoas, elas conseguem transitar, ele tem um custo-benefício, ele tem bateria, ele tem conexão não só com Wi-Fi, com 3G, ele tem toda uma dinâmica diferente com aquele equipamento, do que depender de estrutura de rede, de equipamento que chuta um cabo de vírus. Então, cara, é um trem vindo para realmente causar uma disrupção naquela arquitetura de hardware ultrapassada. E aí a gente, porra, entrou com tudo. Tinha mais um negócio que faltava, que era o NFCE, que é o Cupom Fiscal Eletrônico. Então, aquelas impressoras sempre ligadas, aí tem toda lá a fiscalização. As secretarias estaduais da Fazenda começaram a homologar esse sistema de emissão de documento fiscal mobile, e aí a gente entrou junto. Então, final de 2018 a gente conseguiu isso tudo. E aí 2019 foi o ano de aparecer. Fechei uma parceria com uma subadquerente, tinha lá máquinas, performamos, e aí começou os olhares da galera toda. Para não mencionar nome, posso falar os maiores bancos, os maiores adquerentes. A gente sentou com todos a nível de presidência para discutir o que a gente podia fazer juntos, porque a gente era a solução da vez. Os caras que inovaram mesmo ali no varejo, estavam com contas no varejo, como a Dengo, realmente mostrando uma experiência única naquilo. E aí veio essa primeira falando, pô, a gente quer fazer uma fusão e tal. E eu estava na mesa com, sei lá, três, quatro caras, eu falei, cara, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fechar uma parceria comercial, eu quero 25 mil máquinas. Os caras caíram para trás. 25 mil máquinas, pô, os parceiros aqui vêm pedindo mil, duas mil, tu vem pedir 25 mil, 25 mil, é o que a gente tem. Aí eu falei, cara, é isso. Eles falaram, pô, quando eu vi, cara, tinha 15 pessoas na mesa, chamaram um monte de gente, eu olhei no canto aqui, eu olhei, o que vai dar esse negócio? E aí os caras foram lá, falaram, não, quer saber, vamos te dar. Então, 10 mil. 10 mil máquinas, vão ser em três tranches aqui, pega 3 e 500. Cara, chegou um caminhão lá na empresa, a gente tinha uma empresa que cabia lá, 10, 15 pessoas. Não entrava o caminhão na rua, tive que descer a empresa, chamar os amigos para descarregar as caixas, subi, aluguei três salas vazias, só para botar a caixa. E a galera olhava para mim e falava, tu é maluco, cara, para que tanta máquina, né? Falei, cara, o nosso negócio é máquina, né? A gente hoje não ganha dinheiro porque a logística não fecha a conta, manda a máquina, volta a máquina, a gente vai botar as máquinas no lugar e vamos deixar. Tinha que precisava de máquina. Eles, porra, tal. Beleza, estamos olhando em 2020, vamos quadruplicar de tamanho, né? Hoje a gente tem quatro vezes, cinco vezes o número de máquina. O que acontece? Pandemia. 19 de março é o meu aniversário, 18 de março a galera tendo que ir para o home office, né? Eu não queria acreditar naquilo, então assim, eu entrava no escritório, apertava a mão, abraçava todo mundo, falei, isso aí não existe, pô. Vocês estão, tem que desligar a televisão. Tocam o barco, vamos embora, tá ligado? Não pode parar. E a galera apavorada, branca, assim, e eu, tipo, não queria acreditar no que estava acontecendo, porque eu sabia o que ia acontecer, mas ia para o brejo, entendeu? Cara, caí, 19 de março, comemorei o aniversário em casa, com 50 de febre, 40 estourando. Não sei se era Covid, mas eu tinha uma falta de ar fudido, amigdalite, aí ninguém falava, tinha que mandar no grupo do prédio, tinha um médico lá, me receitou a amoxilina, tomei 10 dias, cara, me recuperei, pum, de volta. Para quê? Para a guerra, né? Voltei para a empresa sozinho, vazio, cidade vazia. E o que eu tinha que começar? Tinha que começar um processo de desligar tudo. Tinha que desligar todos os fornecedores, tinha que desligar as pessoas, que estavam comigo. Total. Não, eventos, caiu 95% do faturamento da noite para o dia. Então, assim, pensa, uma empresa orgânica, assim, eu já estava com quase 70 pessoas. Isso é um dos processos que mais me doeu na vida, foi passar horas com cada uma delas, por telefone, por videoconferência, explicando o que estava acontecendo. Não era eu, não era elas, não era a empresa, e se a gente não fizesse esse movimento de desligar 55, 55 pessoas, ficamos com 15 ganhando metade de um salário. E aí a gente atravessou esse vale, entendeu? Que foi abril, maio, junho, julho, agosto, começou a pingar de volta alguma coisinha e a gente tomou uma decisão muito forte, que era, cara, nós vamos agora pivotar de vez. Esquece eventos, vamos para o varejo. E aí foi essa decisão que a gente tomou. Hoje, claro, a gente ainda faz eventos através de parceiros, depois comentar aqui também com vocês, falar um pouco desse programa que a gente tem de revendas, mas eu falo no final, incentivar quem está aí buscando empreender e tudo mais, pode hoje representar o nosso produto. Mas aí o que aconteceu? Cara, caminhando para esse movimento, as coisas retomando e tudo mais, a gente ainda tinha alguns desses todos contatos que a gente fez interessados. Aí a gente começou a tratar e no final das contas casamos aí, escolhemos a pessoa certa para casar, que é hoje o nosso sócio é a GetNet, então a gente faz parte do Santander, do Grupo Santander no mundo, então é uma perspectiva muito grande para a gente que sempre sonhou de mundo. Já está indo, já está indo. Estamos indo, estamos indo, Europa, México, então é onde eles realmente estão olhando mais Latam que Europa nesse momento, mas a gente quer ir para todo lugar. E a gente tem esse potencial porque a gente sempre trabalhou pensando nisso, então desenvolveu o produto para isso. e agora a gente está nesse momento, fizemos um ano de aquisição agora em agosto, desde o closing dessa operação, ainda é um momento de bastante aprendizado, de integração, de estar falando de integrar numa corporação, num gigante, que tem lá as prioridades, as coisas dele e que a gente precisa se enfiar ali para que, obviamente, a gente potencialize, tem mais de milhões de clientes na base de clientes para a gente olhar, então tem muita coisa para fazer e tem um trabalho nosso também que foi se reinventar, então quando está falando de se reinventar eu não posso usar aquele mesmo produto, eu tenho que construir de novo, está falando de pessoas, eu tenho que azeitar essa operação de novo, trazer pessoas, mas o que foi legal é que a gente teve chance para aprender, para errar, não tem como acertar sem errar, esse foi um aprendizado que está sendo bastante esse último ano e agora a gente está aqui, estamos bufando, sangue no olho para fazer acontecer e para ir conquistar e resgatar o que é nosso. Nossa, do caralho. Cara, o que eu gosto muito de pegar, você falou, quase quebrei dez vezes, você falou da pandemia mas todo mundo passou um aperto na pandemia, eu gosto de saber porque fica muito jornada do herói, eu quero, eu adoro, eu quero saber onde a hora que você falou, sem ser a pandemia, a hora que você falou, fodeu, acho que eu errei. Nessa empreitada da empresa? Da empresa. Cara, teve outras vezes, tipo no meio desse percurso em eventos que a gente teve que pagar a folha, ir para o banco, pegar empréstimo, entendeu? Então, ali pesou, quero pensar, porra, está devagar o negócio, um negócio sazonal, então, tem um cliente também, um mercado bem prostituído, então, a gente sempre querendo, porra, vamos trabalhar de graça, e aí o concorrente lá querendo entrar, fazendo a qualquer preço, então, foi difícil, foram anos ali que o cara, na verdade, poderia ter dito, porra, foda-se esse negócio aqui, eu vou fazer outra coisa, talvez parecida, mas, a gente não é de desistir das coisas. E você, a questão do teu objetivo desde um moleque, que você pensava alto, e queria ser, você não pensava, tipo, vou ser o cara do bairro, não, você queria ser o cara global lá, você queria ser, jogar na NBA, e queria ser um músico mega famoso, então, você sempre mirou muito alto, então, quem mira muito alto, sempre tem aquela coisa, que momento que eu vou falar, puta, cheguei lá, né, você, como foi essa sensação, de você falar, puta, cheguei lá, com uma coisa que eu nem imaginava, cara, eu posso dizer que eu não falei isso ainda, não falou isso ainda? Mas não, sou muito grato, não, sim, minha gratidão é diária, eu acordo, durmo agradecendo, né, a Deus por essa oportunidade, porque eu realmente fui, fui fruto de um milagre, pelas coisas que contavam a minha vida, e como eu consegui sair dessa, então, fica para próximos capítulos, aí a gente conversar sobre isso, mas, cara, sinto que eu não fiz ainda, realmente o que eu desejo, você não chegou no máximo, não, e tem algumas coisas que eu quero conquistar, né, exemplo, eu não pude entrar na NB como jogador, então agora eu quero entrar como dono, quero ser dono de um time da NB. Porra, você não pensa nem um pouco baixo, né, você pensa, cara, eu amo o esporte, eu vivo ele, eu respiro ele, eu fico ouvindo entrevista dos caras, eu, entendeu, então assim, porra, eu vou estar lá, entendeu, eu tenho que estar lá, eu não vou estar lá como espectador, vou estar lá realmente atuando, então eu acho que a gente tem uma vida pela frente, se Deus quiser, vai dar saúde para trilhar esse caminho, eu acho que é isso, quando o cara perde, perde de conseguir enxergar o que ele quer lá na frente, é quando tu começa a desacelerar, e muitas vezes, tipo, me tornei pai, também foi um grande desafio, me tornei pai, pensei, pô, agora é a hora também de dedicar tempo aqui, deixa eu desacelerar e tal, mas eu acho que isso aí acaba sendo também um caminho sem volta. É, tem que pensar alto mesmo, cara, não dá para pensar pequeno, tem que buscar, tudo bem, se você fala aqui, pô, eu quero ser dono de um time de NBA, assim, é um sonho, porra, é bem Flávio Augusto, né, ser dono de um time de masquete, por mais que seja... É mais difícil, é mais difícil a NBA do que... Exatamente, deve ser um nicho complicado aí. O cara é o cara, né. Assim, uma das coisas que eu acho que não tem engraçado, até o teu discurso que eu brinquei aqui no começo do episódio, aquela coisa da fala difícil do empreendedor, hoje, né, os termos técnicos muito americanizado, né, e também muito fortalecido pelo Shark Tank, né, no programa de televisão, então, você era assim, desde, ou apegou por causa dessa evolução do teu negócio? Total, eu não sou ainda, eu não sou ainda, eu não sou esse cara tecnicista, que sabe de tudo, pelo contrário, eu não sei de nada, e eu fiquei tanto tempo na operação, que o cara fica bitolado, entendeu, fica sem tempo, então, agora que eu finalmente estou conseguindo, porra, ter um time azeitado, eu estou com uma gestão bacana, eu tenho lideranças a qual eu consigo confiar, a galera que está voando, eu finalmente comecei a respirar, e aí, nesse respiro, agora eu preciso entender o que eu vou fazer com esse tempo, e aí, porra, é o que eu estou fazendo, estou me nutrindo, né, às vezes, não, gostaria de poder ler mais, não consigo, então, vou para o audiovisual, vou para os podcasts, vou ouvir os caras que fazem, então, estou muito nesse processo agora, de, eu sou um eterno aprendiz, então, posso falar que, estou só no começo. É, tem, eu tenho, eu, teve uma fase da minha vida, quando eu abri a produtora aqui, que eu acompanhava muito essa galera, o, o, o Primo Rico, né, o Thiago Negro, o Flávio Augusto, sabe, entre outros, né, que viraram vozes aí de, Rico Rocha, né, de grandes empreendedores de sucesso. Gosto muito, mas, gosto muito, mas com o tempo, eu fiquei meio preocupado com esses discursos, porque tem uma certa, dá um certo risco para quem está, eu percebi que muita gente começou a se emocionar, e é perigoso, por isso, eu falo muito isso quando eu estou com o empreendedor, Flávio Augusto tem um discurso, ele é foda, eu sou fã desse cara, vai ter aquele discurso do, ah, eu fiz um empréstimo, eu juro os 20%, no cheque especial, fundei o WhatsApp, fiquei bilionário, hoje sou esse cara, e ele, isso eu estou resumindo, mas ele fala a conta mais ou menos como assim, parece, a galera que escuta ele, e não tem muita noção, vai fazer a mesma coisa, e vai se arrebentar, entendeu, e fica muito nessa coisa, parece que é mais sorte do que juízo, né, e aí você vê o Tiago Negro, a mesma coisa, ah, não, eu era garçom, eu era barman, investi no mercado financeiro, fiquei rico, opa, peraí, é um discurso muito, isso aí todo mundo fez isso, e ninguém fica, efetivamente rico no mercado financeiro, então assim, ele ganhou muito dinheiro, vendendo livro, o curso, entendeu, não é no mercado financeiro, não, 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 é foda também, achei muito foda, gosto muito do Karen, inclusive, mas aí, eu comecei a ouvir esse discurso, porque eu já vou chegar lá, concluir a minha ideia, eu comecei a ouvir muito isso, me inspirava pra cacete, me dava uma coragem absurda, isso é muito bom, porque são palavras, você vê ali, a coisa acontecer, e na prática, muita coisa não funciona, aqueles papinhos, cara, me dá, hoje eu tenho um ódio, ah, acorda às 5 da manhã, vai não sei o que, cara, não sei se tu faz isso, tu tem um bode disso aí, que papo de acordar às 5 da manhã, ler 5 livros na semana, porra nenhuma, meu irmão, você só faz isso quando você tá tranquilo na vida, porque quem trabalha, trabalha até 1 hora da manhã, o cara não acorda às 5 da manhã com pique pra ler livro, mentira, falar que nem vocês, empreendedores, é bullshit, ah, pro inferno, entendeu? E aí a minha pergunta, porque eu te falei, você, ouvir essa galera, porque eu acredito que você tem mais ou menos, e aí, isso foi te inspirando, ou não, isso foi hoje você ouve? Então, isso, cara, é muito legal, hoje eu escuto, eu não tinha esse acesso antes, talvez não tivesse o tempo, e talvez não tivesse ido atrás, eu sempre também, comentando um pouquinho, nessa minha jornada, talvez, falando um pouco, que eu tava bitolado, eu talvez não soube ir buscar o acesso à informação como eu deveria, e nós já tínhamos, peguei ele no início da internet e tal, mas eu tava muito cabeça baixa aqui, executando o plano, então eu acho que isso que é importante, e até voltando ao que tu falou sobre o empréstimo, eu acho que eu sempre fugi, eu achei que ali seria o fim, o dia que eu tivesse que ir pegar o empréstimo, ia ser o começo do fim, então é a maneira como tu já se enquadra na situação, né, e eu concordo contigo, é perigoso, algumas dicas dessas, não é pra todo mundo, né, e o cara vai lá, pega e aplica de um jeito errado, é porque eles não estão dando dicas, eles estão contando a história deles, é lindo, maravilhoso, mas dá pra muita gente que tá assistindo, e a maioria dos empreendedores aqui no Brasil, é a diferença, a maioria dos reais é diferente lá, a galera que é esse empreendedor aqui com a cabeça de vou trabalhar menos, vou ter mais tempo pra minha família, bicho, é o contrário, se empreender você tá fudido, você vai ter, a não ser que você tenha, esse é o que vai quebrar rápido, se você quer empreender, ter alguma chance aqui nesse país, você tá ferrado, você vai passar, você vai atrasar boleto, você vai ter gente no teu WhatsApp te cobrando, pra cacete que você tá devendo, é assim que funciona, você não tem mais estabilidade nenhuma, e você tem dois anos de empresa, isso acontece aqui, acontece comigo a produtora, tem três anos de empresa, tem um nome, você vai falar, tô tendo, não tá tranquilo, passa dois, três meses, é a mesma possibilidade de prestação de serviço, que não é, produtora de vídeo não é uma necessidade básica, você vai passar perreio, você entendeu? Então, e eu trabalho pra cacete, fim de semana, eu não tiro férias, desde que eu chego aqui em Curitiba, entendeu? Porque eu cheguei aqui, com 1.500 reais no bolso, você entendeu? E eu saí de São Paulo, fui morar em Bombinhas, no meio, morei um ano lá, empreendi lá, me dei bem, vendi essa empresa, pro meu sócio, vim pra cá, só que que o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, tava num momento da minha vida, de muitos anos sabático, minha vida tinha sido louco em São Paulo, cheguei em Bombinhas, bicho, eu vivi a vida do Charlie Chin, tá ligado? Eu meti o pé na jaca mesmo, e aí, cara, o que eu ganhava ia, e aí quando vende o emprego também foi, eu acabei chegando aqui muito quebrado, 1.500 reais, sem conhecer absolutamente ninguém, e fui galgando, sabe? Mas, fugindo desse, 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 desses burros. Então, assim, é, é foda, bicho, era mais fácil arrumar um emprego, Uber tava começando, era muito mais fácil desenrolar isso aí. Assim, eu tive que comer muito miojo feito na cafeteira, pra tá sentado aqui hoje conversando com você. Tá ligado? Imagina, imagina. Você entendeu? E não é assim, Ele tem que gostar, né? Ele tem que gostar primeiro de trabalhar, então essa ideia de que, ah, vou trabalhar menos, já não, já não, não encaixa. Não funciona. E a maioria aí vai, escuta o Flávio Augusto, ah, vou fazer um emprestino mal, vou trabalhar menos, vou curtir minha família, vou ficar muito rico, e tá, vai se arrebentar, e vai piorar a situação. Então, eu acho que essa galera, tem que tomar um cuidado, quando ela tá falando num podcast, essa história, pra galera falar, meu, até, porra, com ele rolou bem, não sei o que, a gente não conhece o dia a dia, mas pra mim, será que isso funcionaria? Porque tá essa onda de, seja empreendedor, seja empreendedor, mas calma, vê se é o perfil, né? O cara não pode escutar os outros, né? Se ele tá fazendo algo, porque ele já tá escutando os outros, falar, ele já começou a rar. Já começou, exatamente, já começou a rar. Ele tem que olhar pra dentro de si, e ver o que que tá falando lá, né? É um chamado. Na verdade, te chama a vida toda, tu sabe, tu não consegue compreender, muitas vezes, aí tu passa por todo o processo, mas tu tá seguindo o teu chamado. Exatamente, bicho. Cara, você falou que tinha uma parte da história, que você ia contar no finalzinho, a gente ainda tá indo pro final, fala, agora, deixa a galera curiosa. É, não, acho que, acho que, falando um pouco disso, já emendando o que a gente tá falando, então, acho que hoje tem muito conteúdo que inspira, conteúdo que ensina, conteúdo que tu pode tirar coisas boas e aplicar, né? Mas, e tem caras aí indo muito bem, mas eu não sei até que ponto, realmente é tangível, né? O que eles estão oferecendo. E a gente, olhando pra tudo isso, começou a olhar, pô, eu tenho uma história de me reinventar várias vezes, né? E eu sempre tive aquele drive, aquela coisa dentro de mim, de, pô, eu preciso me encontrar, eu tenho que ser eu. Não posso querer ser o que os outros estão falando, foda-se o quanto for a luta, né? Então, acho que todo mundo que tá, às vezes, buscando empreender, talvez tenha um pouco desse sentimento de dizer, pô, não tô feliz, não me encontrei ainda, tô disposto a largar tudo, inventar algo novo e tal, então, é legal, às vezes, tu olhar pra uma coisa que já esteja constituída, né? Já, já tem um track record, já tenha, né, um tamanho, e é mais ou menos o que a AI é hoje, né? Então, a AI tá com um programa de parceiros, né? Que, pessoas que podem se tornar nossas revendas e alcançar sua independência financeira, de um produto que pode ser vendido até a pé. Então, tu pode sair a pé do lugar que tu mora e impactar 30, 40, 50 negócios no teu bairro, se tornar o cara de tecnologia na tua região, e a partir disso, expandindo. Então, tu começa num porta-a-porta, no físico, logo, tu bota uma greninha no bolso, contrata alguém, vai pra detrás da mesa, vai pro telefone, começa a prospectar no município do lado, e assim tu vai, tu vai construindo, tu faz o negócio exatamente como eu fiz. Então, a gente tá lançando uma escola digital, né? Um programa de ensino à distância, onde qualquer pessoa que queira empreender com tecnologia hoje, pode vir até nós, obviamente, se certificar, né? Tem que passar uma certificação, e tá apta a vender esse negócio. E como, tem um link, tem alguma coisa? Tem um canal? Hoje, na realidade, tu pode nos encontrar no ai.com.br, tá aqui. E, 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 Então, tá aqui, não descobri agora, mas vai tá aqui, quando você nota, o link tá aqui na descrição. Pode encontrar também no meu perfil do Instagram, que é ojoão.cruz, né? Tá aí na descrição. Um perfil que foi lançado agora, porque, cara, eu fiquei 10 anos sem Instagram, porque eu tive que sumir. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Cara, eu sumi. Pessoas hoje me encontram e falam, caralho, tu sumiu, velho? Amigos, eu falo, cara, eu tive que sumir, entendeu? Vocês estavam bem, eu tava mal, o que que eu ia ficar rastejando do lado? Sumi, fui me resolver, entrei na minha bolha, saí, cara, essa é parte da forma de sucesso. É isso. Tu tem que sumir, entendeu? Tu tem que sacrificar absolutamente tudo. Isso no teu negócio, alguns negócios você tem que aparecer muito, você não pode sumir. Isso no teu negócio. Exatamente, exatamente. Eu precisava... O meu se eu sumiu, eu tô ferrado. É verdade. E agora, nesse movimento de porra pensar, tá, mas já cheguei em algum lugar, o que que eu faço com isso? E aí vem a questão porra da missão, do propósito, que eu sempre tive na cabeça, pô, se eu posso, de repente, incentivar alguém ou trazer alguém junto comigo. Hoje eu tenho amigos, começaram do zero comigo, e são caras que tão dominando uma região. Então, o Maurício, lá no Rio, é um cara que hoje, tem pra mais de 500 clientes, tá faturando uma bolada lá. E aí, meu representante, começou do zero comigo, um cara que também, era o Charles Chin, lá de Chapecó, veio, e do zero fez o negócio comigo. Então, cara, a gente tem cases reais, de pessoas que mudaram suas vidas, com esse negócio. E a nossa meta é expandir, né, mundo, então, a gente não vai fazer isso sozinho, posso ter um baita produto digital, vou acessar, X número de pessoas, mas vão ter pessoas que hoje não estão na internet. Tem aquele empreendedor hoje, que tá trabalhando, que fecha o estabelecimento pra ir no banco, pagar uma conta, esse cara não tá no Instagram, vendo o que que ele pode pegar, pra melhorar a vida dele. Como é que eu chego nele? Eu chego com o cara do bairro, que conhece ele, que vai chegar, que vai sentar do lado, barriga no balcão, vai dar atenção, vai ajudar a configurar, botar pra rodar, o cara vai agradecer ele pra sempre, e vai ganhar pra isso. E é um negócio legal, porque é baseado em recorrência, não é vendas one shot. Tu vende, cara, tu atende bem o teu cliente, a gente tem um revenue share, dá mensalidade, então tu constrói os teus ganhos. Tu pode ir de 50 reais, a 200, 300, 400, 500 mil por mês. Então, cara, se der errado o podcast, eu vou ser o representante aqui em Curitiba. Tá, mas como é que, eu quero ser representante, obrigatoriamente passo por esse treinamento, por essa avaliação, ou eu já, tem algum lugar que eu já acesso, entre em contato pra ser representante? Cara, hoje no nosso site vai ter uma aba de revendas, ou no meu Instagram, tu pode ir lá também, tem um link tree, que tu consegue acessar um formulário, preenche com os teus dados, manda as tuas informações, um time vai analisar, muita gente hoje que está representando o nosso produto, já representam outros, que a gente chama de revenda pro, então a gente faz um filtro, encaminha o cara para um key account, e essa galera que está começando, que quer empreender, a gente tem todo um time, e um conteúdo específico para isso, para rampar o cara, ajuda desde abrir empresa, vai abrir um MEI no começo, para não ter custo, vai formar o cara, então quem tiver hoje força de vontade, vontade de fazer acontecer, cara, esse é um negócio ótimo, para botar uma grana no bolso. Já sabe o que fazer, então, está vendo? No Curitiba Podcast, está dando certo, está dando certo, mas esse é o tipo de trabalho, que eu acho que dá muito boa, cara, de verdade, eu acho que está voltando muito, essa coisa da raiz, isso aí, eu tenho amigo que é representante comercial, por exemplo, que ganha 40, 50 pau por mês, quem ganha isso hoje, é o médico, juiz, está ligado? E o cara é representante, tem empresa que é o cara da representação, mas é... Mas com certeza, esse cara bateu perna, construiu uma carteira de cliente, hoje está bem já, não foi da noite, tem relacionamento, qualquer coisa, até eu, se estou hoje me apresentar a ele, ele tem mais um produto, para provavelmente oferecer para os clientes dele, entendeu? Exatamente. é isso que é legal, então assim, tu é a face do teu negócio, então hoje o representante não é que, ah, eu não gosto, não, a face do negócio é você, você que vai estar lá, você que vai construir esse legado, entendeu? Show de bola. Isso aí, cara, adorei o papo contigo, eu adorei também, é um prazerzão, muito engraçado, é um prazer, eu estou o tempo apertado, mas cara, a tua história é muito parecida com a minha, em muitos pontos, depois de uma hora a gente troca ideia, vamos, no próximo eu vou te contar, muito, muito parecida. Vamos ter uma uma, e a próxima vez que eu vier para Curitiba, puta, agora ele me ganhou, agora ele me ganhou, achei que era todo, o cara bombadinho, eu falei, não, o cara é saudável, eu come saladinha, eu sei equilibrar, eu sei equilibrar, o Whey Protein, eu também, eu sei equilibrar, o copo, um monte de whisky e um gelinho, equilíbrio que é uma beleza. Valeu cara, brigadão pelo copo. Valeu cara, brigadão, tá? Gostou? Se gostou, pega lá o linkzinho, compartilhar, aqui ó, na setinha que faz assim, tá vendo? Compa, joga no grupinho de Telegram da tua família, que você vai curtir bastante, aquele teu sobrinho que é empreendedor, manda ele assistir esse episódio, valeu? Até o próximo. Tchau. Tchau.